Fala clã, tudo bem com vocês? Voltamos aí, finalmente, pra nossa primeira partida aí do nosso torneio random. Esse torneio é um torneio que a gente tá organizando, tá? Esse é um pouquinho menor que a gente organiza normalmente. Esse é pra 16 participantes e é uma Copa Random, tá? Há uns dias atrás a gente fez um sorteio dos Pokémon que cada participante ia poder usar, tá? A gente sortiu 12 participantes e aí o participante montava um time usando esses 12 que foram gerados aleatoriamente pra ele, tá? Então o time que a gente vai usar é esse daí, Sun Slash, Alaka, Monkey Alola, Dragonite, Raichu de Alola e Machamp, tá? E a gente vai batalhar aí na nossa primeira batalha contra o Polerito. Ele tá aí com o Venusaur... Nossa, tá parrudo! Venusaur, Sun Slash de Canto, Snorlax, Vaporeon, Mr. Marceau, tá? Que é o Pokémon favorito dele, venho dar um handle pra ele, cara. Ele deve ter ficado super feliz, Mr. Mime. E Venomote, que é o Venomofo. Meu Deus! Mas vamos lá então, clã. A possível e única Mega dele é o Venusaur. E o possível e único Stealth Rock no time dele é o Sand Junior. What the fuck? É o Sand Junior. Tá, é o Sun Slash dele. A gente também tem o nosso. É, vamos ver se o nosso Rock é o... É o Sun Slash. Só não sei se compensa a gente de lead com ele. Tem algumas matchups ruins. Nossa, pior que o Stealth Rock vai ajudar muita gente aqui, cara. Hum... Ele pode começar com o Vaporeon. Ia ser uma matchup ruinsinha. Hum... Ele pode começar com o Sun Slash dele também, cara. Meio preocupante aqui, clã. Tá? É, o Venomote tem acesso aí o turn e tem uma speed bem legal também. É, então... Meio complicado. Deixa eu ver se eu selecionei todos. Selecionei. Vamos lá. Boa sorte pra nós. O que a gente vai vendo pelo YouTube depois, não esquece. Deixa o like. Se inscreve se não for inscrito. E ativa o sininho pra você não perder a notificação quando a gente lançar algum vídeo novo. Tá certo? E bora lá, clã. Com o duelo contra o Polerito. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver qual foi o lead dele. Lord Zenon. É o Snorlax. Hum... Hum... Essa matchup, não sei, não sei. Esse nosso Sun Slash é Impish. Tá? Ele tem bastante defesa, bastante defesa. Snorlax pode ter Fire Punch, cara. Pode ter Fire Blast. Então, é complicadíssimo essa matchup pra gente, tá? A gente não sabe no moveset do Snorlax. Eu vou citar as Rocks porque eu acho que elas vão ser importantes pra speed damage nesse... É... Nesse jogo. Principalmente pra ajudar no dano novo no Snor, cara. Isso é muito importante. Ele deve ter predicado algum switch aí. Crunch não vai sugar tanto dano. É... Não vai causar tanto dano, né? Sugar tanto HP. Cara, ele deu Crunch. Crunch, Crunch. É, não sei se ele tava esperando o Raichu, talvez. Hum... Eu não sei se eu quero ficar nessa matchup. Eu vou sair. O nosso champ também é... Também é... Impish. Então, na teoria, pra ele segurar o dano. Não queria que ele tomasse um Body Slug Paralyze aí, talvez. É... Vamos ver se ele mudou o hit dele. Flamethrower! Olha, clã... Se ele clica Flamethrower na primeira, ele provavelmente tinha derrubado o Sandland, tá? É... Ele prevê no hit do lutador aqui. Ele tem bastante switch pra lutador, tá? Ele consegue entrar com o Venusaur, que resiste. Mr. Mime resiste quatro vezes, e Venom Morty resiste quatro vezes. Então, mano... Derrubar esse Snorlax vai ser muito difícil, enquanto ele tiver esses dois pokémons ali na back, pra poder entrar e substituir o... É... O Blast... O... O Snorlax, né? Então, cara... Eu tenho certeza que ele vai trocar pra algum desses dois, cara. Bom, Earthquake pega neutro em todos eles. E super efetivo no... No Venusaur. O Ice Punch, no caso, né? O Earthquake pega neutro em todos. Não vai ficar, cara. Vamos tentar causar dano aqui, clã. Ele ficou, cara. Agora foi ele que me pegou, clã. Eu derrubava ele no low kick, tá? Fácil. Hum... Setor Reflect... Complicou, clã. Complicou demais, cara. Com o Reflect, eu não consigo derrubar ele no hit. É... Provavelmente eu vou causar zero damage no próximo que entrar. Ainda não sei se ele vai trocar, cara. Então, é muito complicado. Ainda mais agora com o Reflect, cara. Oh, meu Deus. Eu queria ver o Switch dele antes de tentar trocar, cara. Ele setor Reflect. O... O Snorlax não tem acesso a Light Screen, tá, clã? Então, por isso, eu acho que ele não vai ficar... É... Mais um turno, cara. Ele ficar, ele não vai dar ataque de terra, acho. Eu vou me arriscar aqui. Porque todas as matchups que eu falei, a única que é ruim mesmo pro Machamp é... Pro Raichu... É o Mr. Mime, cara. Mas o Mr. Mime não faz tanta coisa contra o Raichu também. Então, a gente consegue... Eu tô antecipando muito, cara. Não sei se isso vai ser prejudicial. É a primeira vez que a gente joga o Polerito. Por que o Earthquake ali, cara? É, clã. Aí complicou pra gente. Cara... Ele mostrou Flamethrower, Earthquake Crunch. Provavelmente... Ele não deve ter Ice Punch. Ele deve ter algum Stab no Snorlax. Pior que a gente não conseguiu nem setar as... Nossa, eu não tirei Print, cara. E ele tem um Fada lá, né? Não posso dar o Trace também. Cara, essa foi complicada, mano. Mano, por que... Como que ele antecipou o meu Raichu ali, velho? Esse Switch no Raichu era bem arriscado, velho. Vamos manter o foco. Cara, ele não tá trocando, cara. É um fucking Snorlax, velho. De frente pra uma Champ. Tira isso daí, mano. Mais três turnos de Reflect, cara. Não adianta. Pior que eu não derrubo ele em nenhum, eu acho, cara. Ele não tem muito Hit pra me pegar, não. Agora ele trocou. Cara, ele tá jogando bem, velho. Tá jogando muito bem. Mandou agora o... O que a gente tava com medo. Bom, pelo menos a gente vai conseguir causar um pouco de chip DMG com... Com Stealth Rock. Tiramos mais um turno do Reflect, tá? Esse Reflect tá realmente complicando o cenário pra gente. Mas a gente tem o Muck aqui, cara. O Muck segura muito bem o Mr. Mime, tá? O Muck segura muito bem o Mr. Mime, cara. Calm Mind, Calm Mind. Bom, ele tem ainda o Reflect, né? A gente não dá super efetivo nele, porque ele é do tipo Fado também. Então o Crunch não dá super efetivo nele. Eu vou tentar dar Toxic, cara. Ele ainda pode mudar pro... Nossa, ele tem vindo... É, o Vino Mote não vai entrar aqui. Vino Sword talvez não também. Hum. Acho que eu vou de Toxic, cara. Crunch não vai... Não vai causar dano nele, cara. Vai tentar colocar o nosso... Ele tá dando uns predicts bem legais, cara. Jogando muito bem. Jogando muito bem. Mas, pelo menos, conseguimos... Enrolar até o Reflect acabar, né? Ele provavelmente vai colocar alguma coisa pra dormir agora. A gente vai ter que ver o que é menos importante pra gente, cara. Provavelmente é o Sun Slash. Agora ele já conseguiu setar as Rocks. O resto são todos importantes aí pra nós, cara. Não quero deixar o Mucky dormindo, porque o Mucky... Segura o... Mr. Mime, cara. E se a gente não tirar o Mr. Mime, usar o Machamp e o Dragon Knight vai ficar muito complicado, cara. Powder. Errou. Errar é bom, porque... E a gente tem prioridade. Então, se ele resolver ficar... E pôr o Santos pra dormir, ainda assim... A gente consegue dar um hit de prioridade, pelo menos, nele. Antes disso acontecer. Talvez colocando... Não colocou ele numa hunt pra cair pra próxima Stealth Rock. Deu Lich Life. Lich Life arranca muito pouco. Além de ser não muito afetivo no... Ó, agora se ele não trocar, a gente garantiu a kill nele por Stealth Rock. Tá? Só que ele ainda tem switch pra esse hit de gelo. Ele consegue entrar de boa com o Vaporum ali. É... Se o Vaporum... Não sei, não sei. Muito bom pra gente isso aqui, cara. Muito bom. Se eu tivesse dado a spancha, hein? Mas, né, Cleo? Nunca contei que ele fosse clicar a Lich Life ali. Tô tranquilo com esse slip, porque pelas regras do torneio, Cleo, ele não pode colocar dois pokémons simultaneamente pra dormir no meu time, tá? Então, por isso, é muito bom pra gente, cara. É... Não quero arriscar tomar um... Bom, ele não vai dar Sluid Bomb no Sun Slash, né, cara? O Dragon Knight ainda é muito cedo. Enquanto eu não cair aquele Mr. Vibe vai ser tenso, clã. Aquele Mr. Vibe, mano do céu. Ah, bom, o Mucky... O Mucky... É o Hit Inseto. Cara, eu acho que ele... Bom, e se ele não ficar, ele não tem muito o que fazer, cara. Ele mostrou o Lich Life ali. Lich Life. Dan Costa, muito obrigado pelo follow aí na live, meu querido. Tamo junto. Mano. Que tal, sim, velho. Eu não quero arriscar tomar Sluid Bomb com ninguém, clã. Ele não vai clicar Sluid Bomb, mas, mano, ele tá dando uns prediques tão... Legais aí, né, cara? Não dá pra saber, mano. O único que não vai se importar de Sluid Bomb é o Mucky. Eu não quero arriscar tomar um Sluid Bomb Poison, tá, clã? Trocou, realmente. Então, a gente já garantiu aquilo naquele Venomote, clã. Ele não aguenta mais uma Stealth Rock. Muito bom o Switch pra ele. Garantiu a Stealth Rock, porque eu não vou poder ficar com o Mucky aqui. É... Aí é que complica, né? Aí é que complica, clã. Provavelmente vai conseguir garantir Stealth Rock aqui agora. Provavelmente não, né? Certeiramente. Hum... Vou ter que fazer um cálculo aqui agora, clã, porque eu não tenho muita opção pra esse Sluid Bomb, tá? Pus Sluid Bomb errado. Sluid Bomb normal. 68% de chances. Eu preciso de um dano no Sun Slash, cara. E aí, clã? Vocês acham que ele clica... Stealth Rock? Stealth Rock? O meu Pokémon pra derrubar, ele vai ser o Alakazen. O Alakazen, depois da Stealth Rock, tem 68% de chance de derrubar esse Sun Slash. Swords Dance. Uh... Swords Dance. Swords Dance, Swords Dance. Eu sou mais rápido. Meu Deus do céu. Medo desse Sun Slash, cara. Medo desse Sun Slash, cara. E aí, clica? Cara, eu preciso dar dano. Eu preciso dar dano. Eu não vou derrubar esse Sun Slash. Provavelmente a gente vai perder o Drago aqui. Porque a gente vai ficar cravado no Outrace aqui, clã. E ele tem a Mr. Mime lá. Então ele consegue trocar agora pra Mr. Mime, até se ele quiser. Não arriscar dar dois Fox Slides, né? E ele vai me travar. Eu sou obrigado a clicar Outrace de novo nesse turno, tá? Só que eu posso dar sorte ainda do... Ele ficou, cara. Ele podia ter entrado com a Mr. Mime, clã. A Mr. Mime é fada. É imune ao Outrace. E eu tava cravado no Outrace. Eu não podia trocar, tá? Então, o que podia acontecer de ruim pra ele se ele fizesse isso? Ele ia tomar o chip damage da Stealth Rock no Mr. Mime. E tinha a pequena chance aí do Outrace de me travar só por dois turnos, tá? Pra quem não sabe, Outrace ele bate de dois a três turnos. E se ele bater dois, ele vai me confundir depois do Outrace acabar. Só que tem chance de acabar no segundo ou no terceiro turno. Então, o que ia ser ruim pra ele? Ele jogar a Mr. Mime e o meu Outrace não acabar ali, tá? Mas, ainda assim, ele ia ter garantido um hit com a Mr. Mime, cara. E ele não mandou a Mr. Mime ainda. Eu tô cravado no Outrace, não posso mudar. Eu vou garantir mais um Outrace no vapor, né, cara? Isso foi muito bom pra gente. O Dragonite, eu achei que ele não ia conseguir fazer muita coisa por causa da... Da Mr. Mime, mas, cara... Nossa, ele critou. Não critou. Meu amigo, o Dragonite é um monstro. O problema da gente trocar o Drago, clã, é que a gente é obrigado a entrar com ele... Bom, ele não tem mais Stealth Rock agora, né? Caiu pro Sun Slash, cara. Mano... Nossa, não acredito que o Drago... Ó, ele devia ter entrado com ele antes, clã. É fada, é fada. É a única coisa que segurava o Dragonite, cara. Mano, eu posso garantir um hit com o Drago ainda, cara. Dependendo da nature do... Não, eu consigo um hit no Snorlax, cara. Isso é muito bom, velho. Eu não posso perder o Drago aqui, velho. Não posso perder o Drago aqui. Porque eu garanto um hit no Snorlax, clã. E o Snorlax é o que tá segurando o meu alaca de sweepar o time dele agora. Eu preciso tirar o Snorlax. Pro Snorlax eu ainda tenho o Machamp, né? Mas, é... A gente viu aí que o Machamp tem... Cara, ele devia ter dado Moon Blast aqui. Ele ainda... Ele viu meu Tóxik já. Não vou arriscar Tóxik de novo, porque agora ele não tem, é... Cara, podia até explodir aqui, na real. Porque eu ganho o momento e eu entro com outra coisa. Hum, eu vou explodir aqui, eu acho. O momento de explodir aqui agora, é que se eu entrar com a Laca, ele ainda tem o Snorlax. Ah... Tem um pouco mais de dano nele. Crunch, crunch é... É Stab. Mesmo se ele entrar com o Venusaur aqui agora. Eu imaginei o Venusaur porque ele tinha visto só meu Tóxik, tá, clã? Então, por isso eu imaginei o Venusaur. É, se o Venusaur for Bold... Ele cai pra 1x3 também nessa range, clã. Só que se ele for Tímid, ele passa meu Dragonite. Porque meu Dragonite é... Adamant, clã. Isso tomou muito dano, velho. Tomou muito dano. A gente já tem um dormindo, tá, clã? Se ele colocar mais um pra dormir... Acabou a partida, clã. É, ele não pode, tá? Tem Sleep Claws nesse torneio, ele não pode colocar 2 Pokémon pra dormir. Então, essa matchup só é favorável pro Venusaur se ele tiver a Earthquake ou se ele tiver a possibilidade de colocar meu Pokémon pra dormir. Aí ele ganha do Mucky. Com uma certa facilidade. Com... É, Sleep Powder, Elite Seed, né? Ele sabe que ele não pode. Então, ele não tem muito o que fazer ali contra o Mucky. A gente tem o Fire Punch. Fire Punch é pra causar bastante dano nele. Porque, levando em conta o dano que o Crunch deu, só que agora é Mega, né? Ficou ali no limite. Mas a gente viu já que ele provavelmente não tem Earthquake, senão ele teria usado. Então, o Mucky tá dando um trabalhinho também pra ele lidar aí. E o fato... Ah, o Venusaur tá morto também. Venusaur e Venomote. Estão mortos. A gente consegue 2 hits agora no Snorlax, mais Stealth Rock. Eu não sei se... Eu não vou arriscar dar mais um hit, acho que ele tem Earthquake. Ele tem Earthquake. Ele já mostrou que tem Earthquake. Eu vou arriscar porque mesmo se a gente perder o Drago aqui, a gente consegue entrar com o... Uma Champ, tá? E ainda tem a possibilidade da gente desviar do Earthquake. Porque a gente tá com a pressão agora, então... Às vezes isso abala um pouco do psicológico. Tá vendo? É, ele esqueceu do fato do meu Dragon Knight tá com um certo HP ainda. É... Eu posso clicar o 3, mas ele ainda tem a... Mr. Mime, né? E... Vamos ver se ele... É... Podia ter clicado ao 3, garantir a kill no... 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 Ah, garantir com o Earthquake também. Então... Ótimo pra gente isso. Ainda dá pra... Deixar salvo o Dragon Knight. Ed... 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 Big Boss BR. Muito obrigado pelo follow aí na live, meu querido. Bastante gente assistindo. Fico feliz demais, mano. Obrigado mesmo pela... Pela galera que tá assistindo aí na live. E quem for ver no YouTube depois, se quiser vir curtir a batida com a gente ao vivo assim... Segue aí. Nossa live tá na descrição do vídeo. Tá vendo? Stealth Rock a vantagem é essa, ó. Só o Stealth Rock sozinho do Sun Slash garantiu... O Sun Slash sozinho garantiu aqui no... 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 Conseguiu setar as Rocks que finalizaram com ele. E... É... Conseguiu setar as Rocks que vão finalizar com o Venusaur também. O... O Mr. Mime é mais rápido que o Dragon Knight, tá? Então... Essa é a matchup aqui... É... Não compensa eu trocar por quê? Porque o último dele é o Venusaur e eu sei que o Venusaur vai cair já. Então... Só vou dar saque aqui no... Ah... Tem uma pequena chance desse Mr. Mime não tá treinado, cara. Não... Ele teria me passado, muito provavelmente, cara. Porque eu sou Adamant, então... Não... Não tem chance desse Mr. Mime ter passado. Eu sei que é um Pokémon que ele gosta, talvez ele tenha pego aí um... Um... E não tenha upado. Mas... Esse... 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 Mr. Mime é base 95. Mesmo se ele fosse mod, se eu ser Adamant com base 80, ele teria me passado ali. Eu ia ter dado saque no Dragon, mas eu ia ter alguma outra coisa pra bater de frente com o... Com o Mr. Mime. Então, independente dele ter os Vs maximizados ali ou não... O meu Dragonite ia cair, eu ia conseguir entrar com outra coisa pra lidar com ele. O meu Alakazen, por exemplo, que consegue dar outspeed nele. E a gente ia finalizar com ele. Beleza? Então, passamos aí da primeira rodada. Quem quiser ver a chave desse torneio, vai estar o link na descrição. Essa é a nossa primeira rodada, mas o torneio já tá bem avançado, tá? E esse torneio tá dando como premiação jogos indie do Nintendo Switch, tá? Então, aí o primeiro colocado... Vai ter, por exemplo, o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. De acordo com a colocação, ele pode escolher lá determinado jogo da lista, tá? Então, o primeiro colocado lá pode pegar Cuphead, o segundo, o terceiro pode pegar Celeste, Hollow Knight, é... Stardew Valley, tem Wargroove na lista... Mano, tem uns oito jogos, eu acredito. De acordo com a sua colocação, você pode escolher um jogo. Tá? Então, vamos torcer aí pra gente tentar ficar entre os três primeiros, pelo menos, pra gente garantir um código de jogo aí. E é isso aí, clã. Quem quiser participar dos próximos... Detalhe, o torneio do mês que vem vai, de novo, dar um código pro Pokémon Sword ou Shield, tá? A gente já tem dois campeões aí que já garantiram o jogo Sword e Shield deles participando dos nossos torneios, tá certo? Tamo junto. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve se ainda não for inscrito. Galera que tá na live, se tem alguém que não tá inscrito ainda no nosso canal no YouTube, o link tá aí nos painéis. Só se inscrever, tá certo? Tamo junto, clã. Fui e até o próximo vídeo.